E essa aqui é a dedo de moça, que depois de moída vai virar a calabresa. Depois que eu desidratei a pimenta dedo de moça, eu deixei no desidratador elétrico por mais ou menos 5 a 6 horas, ela fica seca, agora eu vou moer. Eu estou fazendo isso porque eu vou fazer a linguiça calabresa e a pimenta dedo de moça é a pimenta usada para fazer a linguiça calabresa, ou para fazer a calabresa que é usada na linguiça. Agora eu vou moer, esse aqui é um moedor de grãos de café. Cheiro bom, pico forte. E assim eu vou continuar fazendo, até ficar um pouco. Essa é a calabresa que eu usado para fazer a linguiça calabresa. Tchau. Tchau.